Olá pessoal, esse é o canal Drone Livre, eu sou o Claudio Franco e hoje eu estou aqui presenciando e registrando as obras da construção da nova ponte de Cardoso Moreira, uma obra que está sendo feita em parceria do Governo do Estado e a Prefeitura Municipal de Cardoso Moreira que está de parabéns, uma obra que vai atender uma boa parcela da comunidade de Cardoso Moreira, vai facilitar o acesso desses moradores e até mesmo a saída da cidade. Pessoal, no Instagram do YouTube, forte a próxima! Música 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 Música